Música Impressionante Música 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 Eu me inspiro nele jogando, ele é o nome do rachão, passou em branco hoje, mas acreditamos nele que ele vai dar a virada por cima e o próximo rachão vai fazer gol. Música Música Eu sou muito antigo, ou ele está certo? Fala direito, rapaz. Fala direito. Então pirata, pirata está me entendendo? Claramente. Ele não está me entendendo porque está com telefone. Aqui, 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 aqui. Olha isso aqui. Não aceita. Olha a capinha do cara. Isso daí é arte. É arte. Vai defender o crime. A capinha não aguenta nada. Olha o outro aqui. O iPhone não tem comunicação. Eu não quero falar com você. Eu não quero falar com você. Não quero. Ele está certo? Eu não quero comunicação com ninguém. Eu também. Eu deixo mais a você que é meu esposo. Tem quem que fale ainda. Olha. Não vai cair não, hein? É muito difícil. Tem o Rafa ali, olha. Acabou. Olha esse. Olha o cara do Parangolet. Aqui, mano. Tem uma Leu Seltana aí, olha. Não é essa não. Leu Seltana. Caleta. Aquaman Soldi. Caleta. Porta. Caleta. Legenda Adriana Zanotto